Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Hoje temos um convidado muito especial, né, Rô? Conta pra gente quem é ele. É o Nenê do Zap. Além de ser muito fofo e falante, ele dá dicas super importantes sobre os cuidados com bebês e crianças. Então, vamos conversar com ele, Rô. Nenê do Zap, conta pra gente sobre você. Oi, Mariana e Roberta! É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu nasci pra ser um incentivador de conversas entre os adultos e crianças. Pra lembrar os papais, mamães, professores e todo mundo que cuida da nenenzada que conversas, carinhos e... beijinhos são tão importantes quanto a hora da comida e do soninho. E qual a importância dessas dicas? Ah, essa pergunta é boa. Quando a gente tem um adulto que acompanha nossas descobertas e aprendizados de pertinho, dando carinho e amor, a gente cresce mais saudável, feliz e confiante. Você sabia que 90% do nosso cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida? Verdade, serião! Até os seis anos, a gente aprende muita coisa e o afeto é fundamental pro nenê se sentir seguro e protegido. Por isso, eu fico mandando dicas e informações pra esses adultos que já foram nenês. Acho que eles não se lembram mais de como é ser nenê. Nenê do Zap, mas como é que são essas suas dicas? Eu adoro bater um papinho, né? Então, eu faço vídeo e mando áudio pra compartilhar no Zap, lembrando os adultos a conversar, cantar e ler histórias. Também dou ideias de brincadeiras pra curtir com os nenês e até dicas de como cuidar da saúde das crianças durante a pandemia. E como faz pra ter você no WhatsApp? Ah, essa é fácil! É só mandar um oi pra mim aqui no WhatsApp pelo telefone. Anota aí! 11997-438964 e prontinho! Assim, você já vai começar a receber as minhas dicas. Toda semana vão chegar no seu celular meus vídeos, áudios e fotos. Ah, e sabe a parte boa? Você também pode compartilhar com sua irmã, irmão, vizinha ou vizinho, amigos, avós e quem mais cuida de bebês e crianças. Super importante isso, viu, nenê? E você também tá nas redes sociais? Ah, eu sou o nenê conectado, né? Além do WhatsApp, eu também mando dicas pelo Instagram e pelo Facebook. E é super legal, porque nessas redes, os ex-nenês me contam várias coisas do dia a dia com seus nenês e crianças. Eu adoro! Beijos, meninas! Muito obrigado! Foi muito legal estar aqui com vocês. Beijinhos à distância e se cuidem! Beijos, nenê do Zap! Super obrigada pela sua entrevista e até a próxima! Um beijinho pra você também, nenê! Se cuide, hein? E olha, agora a gente vai conversar com a Paula Perim, que é diretora de comunicação da Fundação Maria Cecília Solto Vidigal. E, Paula, conta pra gente como é que surgiu essa figura, como é que surgiu o nenê do Zap! É uma figura, né? Ele é um nenê muito, muito sabido, né? A gente precisava de ajuda e a gente acabou recorrendo a esse personagem. Na verdade, assim, a gente, num trabalho que a gente faz na Fundação, tem uma das metas da gente é levar a informação sobre a importância da primeira infância pra todo mundo, né? Então, a meta, inclusive, ela se chama Todo mundo precisa saber o que se vive na primeira infância tem impacto a vida toda. Que a gente sabe que esses primeiros seis anos são muito importantes pro desenvolvimento dessa pessoa, né? Ao longo da vida e o impacto que tem a vida toda. E a gente tem na Fundação vários trabalhos, várias ações, programas que a gente faz, mas a gente queria desenvolver um projeto que fosse de comunicação direto com quem cuida. Pode ser a mãe, o pai, a avó, o avô, os tios, professores também que gostam muito e seguem o nenê do zap. Então, a gente queria levar essa informação o mais traduzida possível e com a ideia de pílulas que chegassem às pessoas pra lembrá-las disso o tempo todo, né? É uma ideia de cutucar as pessoas, né? Com algo que muitas vezes elas sabem, às vezes fazem intuitivamente, mas que na loucura do dia a dia você acaba não lembrando que aquilo vai ter uma importância e tem uma função. Lembrar isso pras pessoas, mas sem ser mais um peso, uma cobrança em cima do que é, a gente bem sabe, no dia a dia, principalmente das mães. Seja lembrando que na hora de comer, por exemplo, que você vai pra aquele momento, você não precisa criar às vezes outro. O fato de você olhar, olhar nos olhos e dar comida ali, interessada, prestando atenção. Na hora de dormir, poder contar uma história. Então, a gente teve muito essa preocupação e que fosse também, pensando no ponto de vista de comunicação, não fossem só textos, mas também pudessem ter vídeos e áudios pra ter acesso pra qualquer pessoa. Como é que as pessoas têm recebido o nenê na casa delas? É muito legal isso. Então, o projeto tem o nenê dentro das redes sociais e a gente tem o bot, o chatbot que a pessoa recebe no celular mensagens duas vezes por semana. A gente vê o retorno disso muito nas redes sociais, principalmente. Algumas pessoas respondem no próprio bot e a gente faz pesquisa também pra entender como isso está chegando nas pessoas. Tem desde a compreensão que a gente tem, só pra vocês terem ideia, eu levantei o número desde o meio do ano passado, foram 82 mil mensagens que já foram disparadas. A gente tem uma base de 25 mil pessoas que pelo menos 7 mil dão ok, porque você tem que dar ok cada vez que o nenê pergunta se você quer a mensagem, todos os meses. Então, tem um número grande de pessoas pensando que é no celular, é um projeto que foi muito pensado pra chegar naquilo que está na mão das pessoas, que é o celular e no Brasil, o WhatsApp disparadamente, como uma rede muito potente. E a gente vê vários tipos de manifestações, Roberta. Outro dia, uma pessoa postou uma foto que ela fez o papel de parede do quarto do filho inteiro de Nenê do Zap. Ele criou o papel de parede do Nenê do Zap, que é um personagem que era importante. A gente viu também num webinar que a Fundação fez de educação infantil, voluntariamente, uma professora falando e eu quero também agradecer pelo Nenê do Zap, que me ajuda com os pais, inclusive durante a pandemia, porque teve essa rede, mais ainda, os professores com os pais por WhatsApp, muitas vezes, grupo de professores, dos pais com os professores, e essa professora foi uma professora do Rio Grande do Sul, até, que contou que ela usava as mensagens do Nenê do Zap para ajudar também a levar a informação para os pais. Porque é importante contar que o Nenê foi lançado, o Nenê do Zap foi lançado praticamente 15 dias antes de oficialmente a pandemia se instalava, vamos dizer assim, no Brasil. Então, a gente fez várias ações no ano passado, vários temas dessas mensagens foram voltados para cuidados e brincadeiras durante a pandemia e a gente lançou dois livretos, desculpa, dois livretos que também tem formato PDF no site do Nenê com dicas de cuidados e perguntas e respostas e também a doutora Ana Escobar até colaborou, fez um artigo para a gente, ela é super parceira do Nenê e dicas de brincadeiras também. A gente conseguiu imprimir 900 mil exemplares desse livreto, que vocês sabem é bastante, né? Nossa, super alcance. E a gente conseguiu por meio de uma distribuidora de gás, da Outra Gás, levar para comunidades de bairros específicos onde a gente via que tinham mais crianças e mais casos de COVID. A gente fez uma ação grande em São Paulo, mas também em praticamente todas as regiões do Brasil, um pouquinho. E eu imagino que esse alcance seja ainda maior, porque vocês têm esse número de quantas pessoas respondem, mas as pessoas podem compartilhar também. Isso. A gente não tem como fazer o traqueamento o traque da... Uma vez você enviando para uma pessoa, para quem ela envia, a gente não tem como medir, vocês sabem, né? Não tem como fazer essa medição, mas até esse exemplo que eu dei do professor do Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Ele recebe, ele manda para uma sala inteira, então a multiplicação disso acaba sendo muito maior. E envolve as crianças também, porque é um personagem infantil, então de repente até promove o diálogo nas famílias, né? Sim. A gente tem depoimento de mães que falam que quando o filho escuta a voz do neném, ele já vem correndo porque sabe que vai ser aquele personagem, né? Isso é uma coisa interessante, a gente não fez o neném para falar com as crianças, ele é para falar com os pais, mas as crianças gostam muito dele. Então, a gente toma muito cuidado que, assim, tudo que o neném fala, uma criança vai poder ouvir tranquilamente. Sim, sim. Não é feito para ela, mas é feito para a família. E, Paula, fala um pouquinho desse trabalho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal voltado para a primeira infância, qual é a importância desse olhar para a primeira infância e como tem sido agora na pandemia? A Fundação existe há mais de 50 anos e nos últimos 13 anos ela é focada na primeira infância, no desenvolvimento infantil do zero aos seis anos de idade, assim, do nascimento aos seis anos de idade. A gente trabalha com a temática toda de parentalidade, de educação infantil e a importância da avaliação disso tudo para entender em que ponto o pai está e quais são os melhores direcionamentos para as políticas públicas. Fora isso, tem essa parte toda de comunicação, como eu estava dizendo, que é para a gente conseguir traduzir, levar a informação da melhor maneira para as pessoas que ou trabalham ou têm as crianças ou, como a gente gosta de falar, para a vila inteira, aquele provérbio africano que diz que precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança. Então, não é só sobre os seus filhos, os meus filhos, é sobre todas as crianças. A gente trabalha pensando que a sociedade tem que olhar para todas as crianças. Então, entre várias ações e capacitação, desde trabalho com jornalistas, com o setor público, com o setor empresarial, sempre o objetivo de levar essa mensagem da importância do desenvolvimento e algo que o Neme faz bastante na fala dele, acho legal dizer isso, que, falando tecnicamente, 90% do cérebro da gente, nós que estamos aqui, por exemplo, se desenvolveu até os seis anos de idade. É uma fase muito importante. só que para esse desenvolvimento acontecer, a gente fala de estímulo, a importância de estímulo, mas não é encher a criança de estímulo ou até ter o exagero disso. E também não é de qualquer maneira, não é mostrando um monte de informação que essa criança vai se desenvolver. A principal ferramenta para isso acontecer é o afeto, é o amor. É engraçado, a gente fala de uma coisa tão séria, é falar sério, você vai falar agora de afeto, de amor? Sim, o que os cientistas falam e o que a gente lê é mais do que comprovado é que o afeto é a cola que faz esse aprendizado acontecer. O que gruda, o que faz isso acontecer e ficar, e aquilo ser importante no desenvolvimento da criança, é esse afeto. A gente tem capacidade, a história da plasticidade cerebral, você tem a capacidade de se desenvolver e aprender a vida inteira. Meu pai, lá com 84 anos, ainda está aprendendo. Mas o que acontece nesse período inicial da vida é mais intenso, é mais rápido e do ponto de vista público é menos custoso. Então, por isso é tão importante esse momento. A fundação trabalha para levar essa informação e desenvolver projetos nesse sentido. O nenê do zap é um dos nossos projetos de comunicação prioritários agora para conseguir levar essa informação. Ele está aqui no meu celular, olha, Paula. Então, eu quero lembrar vocês, se quiserem falar com o nenê do zap no WhatsApp, o telefone é 11-997-4389-64. E acaba sendo uma companhia agradável no WhatsApp também, né? E ele está também no Instagram e no Facebook. Isso, né, Paula? No Instagram, no Facebook, ele tem o site nenedozap.com.br que tem várias, todas as mensagens que já foram enviadas, até se quiser recuperar, tem uma biblioteca dos materiais do nenê e os links para todas as redes sociais. Então, procurando o nenê do zap ali mesmo no Google, para ser mais fácil para todo mundo, vai encontrar o site essas informações. E, Roberta, só terminando a resposta, você falou da pandemia. A pandemia tem impacto para todo mundo, em todas as idades, cada um de uma maneira, mas a gente sabe um impacto gigantesco para quem tem de zero a seis anos e, especialmente, considerando as escolas e tudo que está havendo desde o ano passado, escolas fechadas e abre e fecha a insegurança das pessoas e, por outro lado, o aumento da pobreza no país. Então, isso, naturalmente, vai ter um impacto grande. A gente está olhando bastante para isso, fazendo, vendo de que maneira a gente pode colaborar, estudando também sobre esse tema e, pensando no projeto do Nenê, a gente também, por isso, a gente acabou dedicando tanto também a esse tema ao longo do ano passado e ainda agora. A gente vai botando, colocando outros assuntos no meio do caminho, mas é impossível não falar desse momento da pandemia, da insegurança, da saúde mental, dos pais que cuidam dessas crianças, das próprias crianças, enfim. Então, o contexto que a gente está acaba direcionando também o trabalho e o discurso do Nenê, né? Então, a gente está levando super em consideração. Obrigada, Paula. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. A Fundação está, assim, super à disposição no que puder ajudar com informação, enfim, ajudar na disseminação de uma causa mesmo, né? Que é olhar para as crianças pequenas, né? Que são gigantes. E muito importante para o futuro delas aí esse olhar. Muito obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Beijinhos à distância e se cuidem.